Call of Duty tem crossover com a Tycoon Titan, Assassin's Creed Ezio Collection chegará para a Nintendo Switch, Kirby and the Forgotten Land tem data de lançamento anunciada e Eternos chega ao Disney+. Oi, eu sou a Marinere e esse daqui é o nosso Daily Fix. É melhor os nintendistas já prepararem as suas lâminas ocultas porque a Ubisoft anunciou que Assassin's Creed Ezio Collection, que tem Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation, chegará para a Nintendo Switch no dia 17 de fevereiro de 2022. Em breve, os nintendistas poderão experimentar a história completa de Ezio Auditore da Firenze em um pacote completo e essa coleção aproveitará totalmente os recursos do Nintendo Switch, o que inclui recursos aprimorados como o modo portátil HD Rumble, interface touchscreen e HUD otimizado. Além disso, todos os DLCs solo estarão disponíveis junto com dois curtas-metragens Assassin's Creed Lineage e Assassin's Creed Ambers, que mergulham ainda mais a fundo na história de Ezio. A Tycoon Titan e Call of Duty terão um crossover em um novo pacote de itens que transformará você em um membro da divisão de reconhecimento em Warzone e em Vanguard. Liga só! O pacote traçante Ataque dos Titãs, edição Levi, inclui diversas novas skins para múltiplas armas e mates. O destaque entre elas está em uma nova skin para o operador Daniel Yadze, que dá a ele o cabelo e o icônico traje do Capitão Levi. Além disso, tem também um novo golpe finalizador, o emblema marcado pelas asas da divisão de reconhecimento, três projetos de armas e muito mate. O novo pacote chega no dia 20 de janeiro e a Tycoon Titan, a temporada final parte 2, estreou no último final de semana, dia 9. Hoje, pelo visto, é um dia feliz para os nintendistas de plantão, viu? Isso porque um novo trailer de Kirby and the Forgotten Land foi revelado e com ele veio o anúncio da data de lançamento do jogo e também do suporte ao modo cooperativo. A data de lançamento de Kirby and the Forgotten Land é no dia 25 de março de 2022 para a Nintendo Switch, que celebra os 30 anos da franquia Kirby. O trailer também mostra o co-op em ação, bem como uma variedade de habilidades de cópia de Kirby. Caso você decida explorar Forgotten Land com um amigo, um parceiro co-op pode controlar Bandana Wild O'Gee. A Nintendo aponta que o co-op é um sistema multiplayer de um único sistema, então deve ser jogado em cooperativo local ao invés de online. Kirby and the Forgotten Land já está disponível em pré-venda. Essa agora é para a galera que não conseguiu assistir Eternos nos cinemas. Ou que na verdade assistiu e gostou tanto e quer até rever. O filme acabou de chegar ao catálogo do Disney+. Baseado na vaga cage de Jack Kirby, o longa apresenta Os Eternos, uma raça de alienígenas criadas por deuses cósmicos chamados Celestiais. O grupo vive escondido na Terra há milhares de anos sem intervir em problemas humanos. Inclusive, isso me lembrou que o Gene Brasil fez um review deste, que é um filme bem diferente do que os fãs da Marvel estão acostumados a ver. Quer saber o que a gente achou? Então cola só na nossa matéria, o link está aqui na descrição, e aproveitem esse filmaço que já está disponível no Disney+. Mais um dia de Daily Fix e mais um dia de leitura de comentários, então vambora? Começando com o Samuel Souza que disse Nossa, a Mari voltou. Eu nem tinha percebido. Mas parece que ela voltou diferente. E aí logo depois o Cris Cris comentou o seguinte A voz da Mari está diferente, ela está meio cabisbaixa. Está tudo bem, Mari? Então, gente, esse assunto é um pouco delicado. Eu até nem queria falar aqui, mas eu fiz um teste. E aí deu positivo para uma grande, maravilhosa que eu sou. Está tudo bem, galera? Eu só sou maravilhosa. E agora sim, o nosso fix vai ficando por aqui. Não esquece do seu like muito gostosinho, de deixar aquele comentário maneiro, e amanhã a gente tem um encontro marcado às 8 da noite, viu? Até! Um novo treino de Curbindo. O quê?